O vídeo mostra o momento do furto. Repare que o criminoso de moletom azul está sentado na calçada. Ele levanta e vai até o carro. O homem tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele parece desistir, mas volta. Em segundos, arromba o veículo, empurra ele de ré e foge. O carro que aparece nas imagens é do Paulo. O contador descobriu que foi furtado quando saiu para ir ao médico no dia seguinte. Cheguei por volta das 8h15 da noite, deixei ele ali na porta, tirei um cabo que eu tenho costume de tirar da vela para ele não funcionar, mas parece que ele funciona em três cilindros. Acordei às 7h da manhã no dia seguinte, na segunda-feira, abri a porta e já não vi ele, fiquei desesperado. Aí liguei para a polícia, era em torno de umas 7h, já parecia que 11h para fazer o corrente. Procurando entender o que aconteceu, Paulo foi atrás das imagens de câmeras de segurança. O contador acredita que o criminoso não agiu sozinho. Eu pedi aos vizinhos as imagens das câmeras. Aí aqui na câmara da frente da vizinha mostrou que tinha, além do cara que estava roubando, que estava sentado perto de onde eu estou aqui agora, tinha mais um rapaz, um senhor de chapéu na esquina de cima e uma moça. Aí ele pegou, conseguiu abrir o carro, empurrou, desceu até Alexandre Marquês aqui, ali tinha mais um esperando ele. Aí ele desceu na Arlinda Teixeira. Eu consegui mais umas imagens das câmeras lá, aí lá ainda constava mais um. Aí chegou na esquina da Alexandre Marquês, com a Rodrigues da Cunha, eu consegui mais imagens, tinha mais outra pessoa lá. E ali ele virou e as pessoas entrou dentro do carro, e duas subiu para cima. Aí isso foi o acontecido. Eu queria pedir para as autoridades, principalmente a PM, se eles pudessem vir aqui na Alexandre Marquês, com a Rodrigues da Cunha, e a Carmen de Fone, ele tem mais umas dez câmeras. Com certeza dá para pegar mais o rosto dessas pessoas. A vizinha falou que ele já estava aqui no sábado, 7h15 da manhã mais ou menos. Assim que o veículo foi furtado, o contador publicou nas redes sociais e descobriu que o carro dele teria sido utilizado em outros furtos na cidade. O vídeo que eu mandei para vocês, que eu postei nas redes sociais, aí uma pessoa entrou em contato comigo falando que foi roubado lá no Shopping Park, um supermercado. De acordo com o vídeo que eles me deu, que ele está com ele dentro do estabelecimento, inclusive tem a foto da mão dele com a tatuagem dele, que ele roubou lá também e fez outro roubo. Dentro do carro estavam os documentos pessoais de Paulo e de clientes que ele atende aqui na cidade de Uberlândia, além de outros pertences. O veículo estava estacionado bem aqui, na porta da casa dele. Eu preciso do carro para levar minhas três enteadas para a escola. Cada uma está estudando em uma escola. E uma delas está com problema de saúde, que ela está com coisa nos seios. No dia seguinte, que foi ontem, quer dizer, dia 24, eu teria que levar ela lá no hospital municipal. Tive que pagar Uber. Agora as meninas vão voltar para as aulas, eu estou de a pé. É um uno eletrônico, quatro portas. Ele tem um bagageiro em cima. Inclusive o bagageiro, nem todos os unos tem, porque ele não é horizontal. Ele é na vertical, o preto. Ele é 20, ele está novinho. Ele é 94, mas onde eu parava ele, as pessoas perguntavam se eu queria vender. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora nem sinal do veículo. Paulo está revoltado com a situação. Indignação mesmo. Um pouco também com a KPM, porque demoraram vir fazer ocorrência. E aqui tem mais de dez câmeras. Só na Arlinda Teixeira. E eles não quisessem ver nenhuma. Não vêm ver nada, ainda demorou. Eu pedi sete horas, liguei no coiso, veio aparecer quase 11 horas da tarde para fazer ocorrência. E eu fiquei aqui na porta esperando. Enquanto isso, meu carro sendo utilizado para a pática de furtos em Uberlândia.